Os dados são da Agência Nacional de Águas. Segundo a previsão do Atlas Nordeste 2009, cidades do Piauí estão em risco de desabastecimento. O relatório afirma que 88% dos municípios do estado estão com risco de desabastecimento até o ano de 2025. O Atlas Nordeste concluiu na pesquisa que serão necessários pelo menos 400 milhões de reais em investimentos para evitar a falta d'água. A Caritas Brasileira, ONG que atua junto a 200 mil famílias no Piauí, com o programa de cisternas, aponta as soluções para o problema. Vemos como alternativa e possibilidade, primeiramente, uma campanha educativa voltada para o uso racional da água. É necessário que nós tomemos consciência de que a água é um bem natural e finito. Então é preciso que a gente se eduque para o consumo de água e racionalmente. Ao mesmo tempo, aponta o modelo de desenvolvimento atual como contraditório às alternativas de conservação do meio ambiente. Na estrada que liga regeneração e oeiras, nós percebemos milhares e milhares de hectares sendo plantado eucalipto, numa área que é considerada um grande manancial para produzir feijão, arroz, milho para alimentar o povo. Então, consequentemente, no futuro, aquela região vai ficar sem nenhuma riqueza hídrica e, consequentemente, uma terra inviável para a produção de alimento e para a produção de água. Obrigado. Obrigado.